E aí É isso aí, vai começar agora o sorteio, aqui tá o número do dia, que é o primeiro dia hoje. Eu já tô aqui com a Aline, gerente de marketing, que tá fazendo aqui a fiscalização do sorteio, não é isso Aline? É isso mesmo. Vou sortear o primeiro número, dois, número dois. Lá vem mais um número, você que tem do outro lado, cruze os dedos que eu vou puxar, o próximo número, número oito. Tá aqui a sequência, faltam três números, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, mexe, 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 balança. Número um. Olha a sequência, você que tá com o seu jornal aí, fica aqui comigo Aline, fica aqui, não sai da câmera não. Lá vem mais um número, número oito de novo. Repetiu? Puxa o último Aline, vai aí. Pode? Pra sorte? Luz os dedos. Luz os dedos. E o último número? Vai o número um! Pronto, essa é a sequência de hoje, lembrando você aí de casa que tem que vir até a hora do sorteio amanhã, não é isso Aline? É isso, que prazer estar novamente aqui lançando mais uma campanha Semanas Premiadas, dessa vez com essa super novidade, 100 reais por dia, e no final ainda concorre aos 30 mil. Então quem comprou o jornal de hoje, e a moto zero, claro, quem comprou o jornal de hoje concorre também ao prêmio final, que vai ser sorteado lá no dia do Agora é Festa, tá? A mecânica é muito simples, a gente tem frisado aqui, a mecânica é muito simples, é guardar a capa do jornal, essa capa que não pode ser rasurada, molhada, amassada, ela precisa estar intacta pra comprovar o seu número e trazer, apresentar aqui pra gente. Essa apresentação precisa se dar até amanhã, na hora do próximo sorteio, porque o nosso regulamento é claro no sentido de acumular o prêmio, então se até amanhã, na hora do novo sorteio, o ganhador de hoje de 100 reais não aparecer, o sorteio... A gente vai sortear 200 reais. 200 reais, então é importante isso. Nós temos o regulamento na edição de hoje do jornal e temos o regulamento também no nosso portal, no portal em tempo. Eu vou segurar aqui pra mostrar pra você que não é só essa capa não, a gente tá batendo muito isso, tem que ser a capa completa, ok? Tem que ser a primeira capa e a última capa. Só tem validade se você vier receber amanhã trazendo o seu jornalzinho e aí até a hora do sorteio. Chegou aqui, a gente acabou de sortear o prêmio de amanhã e você chegou depois. Vai perder, porque a gente vai sortear o prêmio acumulado. É extremamente importante que você de casa que comprou e foi sorteado com essa sequência numérica aqui, tem que tá o umzinho aqui na frente, é a sequência numérica, vai ganhar amanhã 100 reais, tem que chegar cedo, porque a gente sortear já vai perder os seus 100 reais. É isso. Essa sequência numérica, só pra afirmar, vai estar sempre fixo nos jornais, todos os dias, o dia da campanha. Então esse 01 é só pra representar que é o dia de hoje, 22 de julho e até o final da campanha, dia 25 de setembro, esse número vai correr, que são os dias da campanha. Então amanhã é o segundo dia, amanhã vai estar aqui 02 e a gente vai sortear a sequência de amanhã. Então fiquem atentos a isso aí, porque o prêmio é acumulativo. Você pode ligar pros nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952, que a gente tá aí. Sequenciazinha bacana, hein, Marcelo? É, 28... 28181. 28181. Tem o seu jornalzinho? Já olhou ali em cima? Dá uma conferida lá, pega o Agora Impresso, corre, pede pra pegar, dá uma conferida. 28181 é a sequência premiada, tá valendo 100 reais até amanhã, a hora do sorteio. Tem que estar aqui com a gente pra pegar essa notinha, notinha bacana. E guardar, viu, Amaral? Tem que guardar a capa do jornal, porque você ainda pode ganhar 30 mil reais e mais uma mostra. E mais a mostra zero. Quem tá apoiando aí a semana de premiada. Sim, todos os nossos, os patrocinadores, né, Tropical, Ultiloja, NET, Canopus, Ana Flor e o Shopping Suma Uma. Todo mundo junto e misturado pra poder levar pra você a premiação. Show de bola, obrigada, Aline. Prazer estar aqui, novamente. Amaral? Muito bem, a gente vai encerrar assim, ó, chamando sua atenção pra esse número aqui. Vem comigo, Carlinhos. Aqui é o primeiro dia, meu companheiro. Dia 01, vou até virar. A sequência é essa aqui. 28181 pra gente encerrar o programa da comunidade. Agradecendo sua audiência, obrigado, Aline. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tem mais 100zinho. Vá guardando lá as notinhas. Guardando, vai sim. Quando acumular vai ficar no final pros apresentadores? Depois de acumular, então, a regra é clara. Brincadeira, é pra você, que é leitor do Agora Impresso, que também assiste o programa agora na TV em Tempo. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, gente. Até amanhã. Logo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri